O Estouradinho da Mídia Cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar E aí, se ele não te faz gemer Se ele não te faz gozado Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca Que buzinha do caralho Fala, meu parceiro Eu já não sei o mapa, eu só não parei nada E aí Você pode até procurar Cê não vai encontrar em outro Então para de reclamar Se ele não te faz gemer Se ele não te faz gozado Eu vou até falar baixo Troca de macho, troca de macho, troca Ai, chora os peões Ai, se ele não te faz gemer Se ele não te faz gozado Troca de macho, troca de macho Se não achar, pode ligar pra sensação que eu resolvo fácil, bebê Falou, Cristian Baird É o Rio A galera de Bonjard Para, perigão Estourado é ele, viu?